O Ilha Pochá vai tremer! Domingo dia 9 de novembro às 17 horas Venha para uma super mega festa com o Léo da Baixada Que eu faço eu, MC Léo da Baixada Presença confirmada aí no Ilha Pochá, valeu? E mais, Felipe Estreparava, Grupo Algo Mais DJs, Bafa Fia e Mota Fotos de Venda, Luxor Cochões Hutles, Santa Fé, Red Tatu e Caixara Moda Masculina Domingo dia 9 de novembro às 17 horas Léo da Baixada Apoio Marcelo Ricci Realização King Star